Estamos aqui na esquina da Rio Grande de Lima com a Ribeirão Preto. E há dois dias atrás foi feito esse tapa-buraco. Há dois dias atrás foi feito esse tapa-buraco. E tão mal feito que já tem um novo buraco. Vamos esperar o sinal abrir. Vem cá. Pra gente poder ver. Vamos olhar daqui. Vem onde eles fizeram. Já tá abrindo um novo buraco. E já já vai abrir mais ainda. Muito mal feito. Isso aí foi a potenza engenharia que fez. Pra você ver onde tá indo o nosso dinheiro. Ficar sabe mais atenção. Tchau, tchau.